A Bíblia do Tex ele foi publicado por setenta anos aqui no Brasil um dos principais onde tem mais fãs fora da Itália e foi bastante importante pra formação do que é esse tipo de gênero narrativo de mídia principalmente na Itália mas também que ao beber de outras fontes, Estados Unidos principalmente, ele inspira essa produção de quadrinhos, essa produção de histórias no mundo inteiro. Bem, o Tex Omnibus vai reunir as 74 primeiras edições do Tex, quando ele foi publicado, quando ele era publicado semanalmente na coluna del Tex, entre 1948. Isso aí se estendeu nos anos 40 até início dos anos 60. Mas aqui a gente tem as histórias de 1948, 1949, eu não sei se chega em 1950, mas são 74, essas 74 edições. E aí você vai pensar, nossa, 74 edições em apenas 800 páginas? Sim, porque na época o coluna del Tex era publicado no formato de tira de jornal, ou, na verdade, são tiras compiladas em revistas de 32 páginas lançadas semanalmente. E esse formato, essas dimensões de tira de jornal, a gente vai chamar, principalmente aqui no Brasil, de formato talão de cheques. Só para vocês terem ideia, isso que eu sempre comento, quem assiste meus vídeos no canal, de uma estrutura clássica de enquadramento, que a gente tem nas revistas da Bonnelli, que são três ou dois quadrinhos em cima para três linhas, são duas ou três colunas para três linhas embaixo, ela vai respeitar e ela vai fazer referência a esse momento de publicação, principalmente do Tex, muito antes da gente ter uma Sérgio Bonelli com esse nome, Sérgio Bonelli, que isso aí é só na década de 80, mas remete a esse tipo de formato, que também é uma própria herança das tiras de jornal, que depois começaram a ser publicadas em bancas de jornal. Só para vocês verem. Para ter uma ideia, cada uma dessas tiras seria uma página, então aqui a gente tem três páginas. Nisso formando, são seis páginas que a gente tem, tem aqui três folhas de quadrinho no formato talão de cheques, e aí, somando tudo isso, a gente tem 72 edições nessa publicação. Tudo, claro, com o roteiro do Gianluigi Bonelli, com a arte do Aurelio Gallipini, que são os dois criadores do personagem do Tex. É interessante esse grande calhamaço, esse grande encadernado, porque a gente vê a primeira aparição de alguns personagens que vão ser clássicos, a gente tem o Tex ainda como um justiceiro sendo perseguido pela polícia, mas fazendo essa... ajudando as pessoas que ele acha que estão certas, ou matando outras que ele acha que são erradas, e aí a história se desenvolve, tem a primeira participação do Kit Carson, a gente tem... a primeira história chama muita atenção, porque aqui recebe o nome de Totem Misterioso, aqui a gente tem uma primeira parceria. O Tex ainda era um personagem solitário, ele é conhecido como o justiceiro solitário desse deserto que é os Estados Unidos, que é o oeste estadunidense. Mas aqui a gente vai acompanhar a primeira parceria dele, que não é com nenhum dos padres, mas é com a Lilith, uma indígena que depois vai se transformar na mãe do filho dele, que é o Kit Wheeler. Bem, você... ter essa personagem, ter a Lilith como co-protagonista, uma co-protagonista diferente do que a gente via normalmente nas histórias nos Estados Unidos, principalmente nos quadrinhos dos Estados Unidos, onde a mulher era sempre a personagem a ser salva. Aqui ela é bastante presente, ela é bastante importante, inteligente nas ações e naquilo que ela precisa fazer para a missão dela, que é recuperar um certo medalhão, e para, inclusive, salvar e ajudar o Tex. Existe uma ajuda mútua entre os dois. Outra coisa de destaque é que ela é uma indígena. Ela é uma indígena como co-protagonista, ela é uma indígena como uma personagem que não é uma vilã. E aí a gente faz um paralelo com o que acontecia nos Estados Unidos. Tex, ele é muito inspirado e ele vai surfar na onda dos Westers que estavam de ascensão nos Estados Unidos. Fazia muito sucesso os filmes que retratavam essa aventura da descoberta, enfrentando povos malignos que viviam no deserto, que são principalmente esses povos originários que estavam vivendo lá e depois o homem branco chega e quer botar a banca. Normalmente, indígenas mexicanos e outras figuras eram colocadas como era o arquétipo do vilão, onde o mocinho branco chegava e resolvia a situação. Em 1948, o Gallepini e o Gianluigi Bonelli, eles trazem como co-protagonista, como heroína, a Lilith, que é uma indígena, colocando como vilões os homens brancos e o justiceiro não mascarado, mas com chapéu e as suas... Acho que ele usa coats, né? Agora os fãs de Tex vão poder me xingar aqui nos comentários, não lembro se ele qual o tipo de arma, mas carregando, portando uma arma e sendo o grande justiceiro dessas regiões ermas que são o velho oeste, o oeste estadunidense, ainda antes de todas, ou num momento de grandes conflitos e de expansão e de guerras, não apenas com os povos originários, mas com os outros europeus que queriam conquistar e dominar esses territórios. Enfim, a Lilith é uma protagonista e isso é bem diferente do que a gente costuma ver, principalmente em 1948. Meio que eles se adiantando no branco e preto que existia nos principais filmes da época, para tons de cinza, onde não existe um arquétipo ou não existe o herói e o vilão bem determinado. Existe, no sentido de etnias, não podem ser vilões ou heróis, simplesmente porque nasceu assim, existe todo um espectro onde a gente encontra pessoas boas e ruins, independente da raça, da cor, das crenças. Isso, ele está se adiantando, não que não existisse antes, mas ele está se adiantando no que era o mais padrão, o mais comum de se encontrar. Enfim, visitar essas páginas é visitar um pouco essa virada do século, esse pós Segunda Guerra Mundial, onde a Itália, em especial, toda a Europa tinha sofrido com a devastação da guerra. A Itália, em especial, estava sofrendo ainda com a terra devastada, várias cidades estavam destruídas, estavam em ruínas. A gente tem, nesse momento, o neorrealismo italiano, com Roberto Rossellini, com o Vitório Dossica e outros diretores, retratando a crueldade da realidade com planos longos, com planos lentos, mostrando que o tempo parecia ter parado na Europa, e o tempo parecia ter parado numa espécie de limbo, onde não existe mais esperança, o mundo acabou com a guerra, que já não existe mais, não existe mais um conflito armado, mas o mundo que eles conhecem, a Itália, especificamente, será que ela vai voltar? Será que ela vai se reerguer? Esse é o momento de total descrédito. O Tex, ele surge numa mescla disso, numa tentativa de trazer o sucesso do Wester, que estava dominando todos os cinemas, com essa proposta simples de você encontrar os inimigos, e lutar contra eles, e depois tudo acaba bem, mas com esses tons mais realistas, ou buscando uma maior realidade, no sentido que pode vir de qualquer lado, ainda assim com um tom aventuresco, que acabou, bem, conquistando muitos leitores, e não é à toa que o Tex continua até hoje. Enfim, a gente ainda tem um texto do Júlio Schneider, fazendo um pouco desse sobrevoo que eu fiz, sobre o início de publicação do Tex, inclusive aqui no Brasil, que vai ser publicado nos anos 50, pela Rio Gráfica, depois ele fica mais de 10 anos sem ser publicado, entre 51 e 57 a Rio Gráfica publicou aqui no Brasil, depois até 71, entre 57 e 71, não existia Tex, e aí foi a RGE, acho que foi a RGE, deixa eu confirmar aqui, a editora VEC, e futuramente a RGE, e depois a MITOS, vão retomar o personagem, mas a editora VEC, em 71, vai publicar, e de 71 até hoje, ele não parou de ser publicado, várias editoras passaram, mas ele tem essa periodicidade contínua, e isso é uma coisa bem interessante, outros personagens mais conhecidos, não tiveram a mesma sorte, de ter uma publicação tão longeva, tão contínua, mostrando como os leitores brasileiros, existem muitos leitores brasileiros de Tex, esse personagem acaba dominando gerações, enfim, ele faz um pouco desse sobrevoo, que é bastante interessante, mas tem inclusive textos aqui, que foram feitos do próprio Sérgio Bonelli, rememorando essas histórias do pai, escrita para 2007, em comemoração dos 60 anos, falando do editorial Dati e tal, esse, achei interessante, assim, quem acompanha o canal sabe que o Tex não é o meu personagem preferido, eu tenho problemas com algumas histórias, e eu achei interessante conhecer esses primeiros anos do personagem, porque eu não sou muito fã dos dois autores, do Jean-Louis e nem do Galepini, mas o contato que eu tive com as histórias deles, eram as histórias mais para os anos 50, principalmente dos anos 60, e eu vejo uma mudança de formato, ou uma mudança de abordagem, dada para o personagem, para o Tex, ao longo desses anos, esse início, a gente tem até um personagem, quase um Tex Wheeler, nas histórias que estão sendo publicadas agora, pelo Mauro Bozzelli, ele é uma história ainda mais simples, ainda mais no estilo folhetim, e no estilo quase de matinê, dessa ideia de ser mais aventuresco, mais... não sei se eu diria infantil, mas em uma linguagem mais simples. Enfim, esse foi o Tex Omnibus, eu acho que essa publicação funciona com uma mescla de resgato histórico e documento histórico também, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Wester em quadrinhos, isso aqui é praticamente obrigatório. Também eu achei interessante o próprio Galepini, eu acabei não comentando, como o desenho dele é eficiente. Eficiente no sentido que ele tem que fazer 32 tiras semanais, para serem lançadas, né, de forma semanal, numa história contínua, trazendo sempre soluções narrativas inteligentes, dinâmicas, com ângulos diferentes, mesmo com todas essas limitações do formato e do tempo, ele consegue trazer uma história bem interessante, imprimindo um bom ritmo de leitura. Enfim, esse foi o Tex Omnibus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o abraço do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resíduos novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, o Tex Omnibus está na Amazon, então procura lá, se vocês, eu acho que está na verdade, se vocês não encontrarem, procurem no site da Mythos, mas vão comprar, não sei, um avião, um transatlântico, ou qualquer coisa assim, pelo link da Amazon, que ajuda muito, o canal do Presto é sempre trazer novidades, é sempre trazer quadrinhos diferentes, para a gente discutir aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui, também tem o Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, várias entrevistas, várias recomendações, então procura no Spotify Anchorage, e também vou dar uma dica, tem o Salão do Tex, que eu não participo, mas o Rafael do Multiverso 38, o Jefferson do Cangaceiro HQ, eles sempre comentam sobre o Tex, é o Salão do Tex, o tema é esse, e procura também o canal deles, Multiverso 38 Cangaceiro HQ, onde eles falam bastante sobre o Ranger. Enfim, é isso, agora eu termino, até mais, e bons quadrinhos.